Bem-vindos ao Aluminimundes. Na série Memórias do Porto Finalistas Online, vamos conhecer a experiência de quem acabou o curso em plena pandemia. Acompanhe-nos nesta aventura de quem teve que se adaptar a viver em modo virtual. No Aluminimundes de hoje, temos a Leonor, que nasceu em Monção, e é alumna de Medicina Veterinária do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, o ICVAS. Uma visita a Timor-Leste despertou-lhe um interesse pela segurança alimentar e saúde pública, dedicando-se atualmente à investigação científica nessa área. É bolseira de investigação pelo CIMAR, continuando o seu trabalho no Laboratório de Microbiologia e Tecnologia Alimentar do ICVAS. Olá, Leonor. Bem-vindo ao Aluminimundes. Antes de mais, conta-nos como é que vieste parar à Medicina Veterinária no ICVAS. Olá, obrigada por me receberem. Assim, o meu percurso até aqui não foi assim um percurso muito linear ou típico, acho eu, porque nunca fui daquelas pessoas que desde pequena que sonhavam a ser veterinárias e pronto, e era isto. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e estava sempre a perguntar o porquê das coisas e, principalmente, a partir do secundário, comecei a querer muito experimentar, fazer experiências, desenvolver teorias. Então, naquela altura, como era uma coisa que realmente me fascinava, o que eu tinha na cabeça era que queria seguir investigação na área da evolução de espécies. Mas como não havia propriamente um curso direto para quem quer seguir a investigação na evolução de espécies, na hora de concorrer foi um bocado complicado e eu estava, portanto, bastante confusa, porque, por um lado, a biologia parecia mais óbvio, mas também não deixava muitas alternativas, então eu não sabia muito bem o que fazer. Acabei por escolher a veterinária, um bocado para ver no que é que dava, mas depois ali, pelo segundo, terceiro ano, a coisa não estava, assim, a correr muito bem, eu não estava, assim, a gostar muito, eu não estava a conseguir perceber como é que eu, dali, conseguiria chegar onde eu gostaria de chegar. E pensei em desistir, em trocar de curso, e acabei mesmo por parar e repetir os exames, mas depois, na hora de voltar a concorrer, as dúvidas eram as mesmas no primeiro concurso e em relação aos outros cursos, por isso achei que era melhor acabar o que já tinha começado e foi a melhor coisa que podia ter feito e se eu voltasse atrás era a veterinária que escolhia logo do início. E isso fez com que tu terminasses o curso em plena pandemia, mas tivesse a sorte de ter a última queima das fitas em posição de insígnias, mas foi por causa disso, não é? Exatamente, sim, eu tive a sorte de essa parte conseguir escapar e tive direito, assim, a uma última queima... Em grande? Em grande e essa, assim, memorável, memorável. E isso foi à conta de teres tido esses precalços no início do curso, não é? Por um lado, olha, vista das coisas desta forma, tiveste alguma sorte, não é? Porque a maior parte dos colegas que acabaram o ano passado não tiveram a sorte de terminar com todos esses festejos típicos daquilo que é o fim da universidade. Tu sentes que de alguma forma a tua formação ou a educação foi comprometida com este fecho repentino das faculdades? É assim, eu acho que fui sortuda em várias coisas, não só no que não perdi, como dissemos agora, mas também, mesmo nesse aspecto, eu penso que não fica propriamente comprometida ou inacabada, mas claramente alterada, isso não posso negar, porque eu tinha um objetivo bastante fixo e que queria ir para fora, no meu estágio, queria desenvolver trabalho de campo, era algo, pronto, que eu queria mesmo fazer. E, pronto, digamos que na pandemia não era propriamente a coisa mais fácil e tive que alterar completamente, mas também essa mudança de planos fez-me regressar, apesar de não cumprir um sonho que tinha, fez-me regressar a um sonho antigo, que, como disse, tem investigação, que até foi o que me trouxe até aqui, e apesar de me ter mudado completamente o rumo, acho que me abriu também muitas portas, por isso é assim um agridoce, digamos. Porque nós também sabemos que durante a pandemia, apesar de tudo, aproveitaste esse tempo para desenvolver outros projetos, não é? Meteste-te, digamos assim, noutras aventuras, isto também, porque fez-te regressar a monção, a tua terra natal, e, portanto, queres-nos contar um bocadinho daquilo que fizeste durante esses meses? Sim, na verdade, acho que o primeiro grande impacto que a pandemia teve em mim foi mesmo essa, foi eu ter de voltar a casa, regressar a viver com os pais, que ao fim de semana sabe sempre bem, mas depois as dinâmicas vão mudando, e é normal, e às vezes é um bocadinho complicado. E, pronto, eu sou uma pessoa que não sabe estar quieta, e que tenho que estar sempre a fazer alguma coisa, e coisas diferentes, por isso eu acho que aguentei talvez uma semana, assim, mais parada, até começar a pôr-me a mexer. E eu fiz anos precisamente nessa altura, então eu pedi logo, prenda anos, uma máquina de costura, que era já para começar, assim, a fazer roupas, e comecei também a fazer máscaras, porque na altura, portanto, estávamos no início disto tudo. Entretanto, uma amiga minha, que sofre do mesmo mal que eu, e também não sabe estar quieta, começou também a mobilizar pessoas para voluntariamente fazer em EPIs proteção, material de proteção, como batas e máscaras, para distribuir e auxiliar nas IPSS do Conselho, lá em Lanção. Então começámos a reunir voluntários, e as coisas começaram a crescer como nós não estávamos a contar, e começámos a juntar imensos voluntários, até que a certa altura a autarquia apoiou-nos, e começou-nos a dar a matéria-prima que nós precisávamos, e uma fábrica de lingerie, lá do Conselho, que estava em lay-off, na altura, as trabalhadoras de lá voluntariaram-se para fazer o trabalho manual, então quando vim por ela eu passava os meus dias numa fábrica de lingerie a coordenar a confecção de material de proteção. Ou seja, acho que vamos parar a sítios mesmo inesperados, mas que podemos fazer realmente muita coisa, muita coisa diferente. E além disso, além desse trabalho mais voluntário, e tu continuaste a trabalhar, não é? Porque continuaste com as tuas plaquinhas, a tirar as amostras, a fazer essas coisas em casa. Quando nós começámos, pronto, o meu plano inicial era fazer, estagiar, enquanto acabava as últimas cadeiras que tinha, fazer um estágio mais na parte laboratorial, na investigação, cá no Porto, para depois, no estágio curricular, então seguir para fora e fazer o estágio lá fora, no estrangeiro. Quando começou a pandemia a desenvolver-se e a perceber que, se calhar, vinha para ficar, primeiro comecei a adaptar já, se calhar tenho que pensar bem se conseguirei ir para fora ou se vou ter que continuar o trabalho cá, mas mesmo cá eu não estou a conseguir ir para o Porto e eu tenho que fazer alguma coisa e isto não está propriamente a desenvolver-se como eu quero. Então, a falar e em combinações com o meu orientador, também daqui da faculdade, eu propus, assim, no início, uma ideia que me pareceu um bocado, pronto, assim, absurda na minha inocência, mas de montar em minha casa um pequeno laboratório que me permitisse continuar a fazer um trabalho científico, mesmo não podendo ir à faculdade, pelo menos como eu gostaria. Então, pronto, comecei a... A resposta ao contrário que eu estava à espera foi sim e que devíamos tentar, então, entre reunir material de cá, que eu precisava, fui também pedir ajuda no agrupamento de escolas lá de Monção, que como estavam as escolas todas fechadas, disponibilizaram também uma estufa para incubar as placas, eu levei vórtex, os micros de bundes, em tudo o que fazia falta, para continuar a conseguir fazer as minhas esculturas. E, na verdade, grande parte dos resultados que consegui para a minha tese foram do que fui fazendo para lá, ou seja, consegui não parar em nenhuma das vertentes, digamos. Em nenhuma das tuas áreas de vida, não é? Digamos assim. Oh, Leonor, e diz-me uma coisa, tu achas que mesmo à distância, não é? O ensino à distância e o teletrabalho são uma oportunidade ou serão uma oportunidade para nos adaptarmos ao futuro, tanto do mundo empresarial como académico e desenvolvermos outras competências e novas competências? Eu acho que tudo isto são oportunidades e todos podemos sempre retirar algo e crescer de algum modo. Claro que difere bastante de área para área, e há áreas mais complicadas e penso que a veterinária é uma delas, não é propriamente uma área em que o teletrabalho seja fácil. Mas, mesmo aí, podemos... Há muita coisa que pode ser feita e adaptada e crescer em muitas áreas e muitas vertentes com a proximidade que nos dá o facto de podermos estar a qualquer hora a juntar pessoas de qualquer sítio. Por exemplo, uma das coisas que me deixou triste foi quando apresentei a minha tese, estar a apresentar a minha tese de casa, não estar num anfiteatro com as pessoas lá. Mas consegui com uma amiga minha que estava a trabalhar já em Espanha que estivesse na minha tese e outros também não estavam cá nem poderiam estar cá que lá estivessem. Ou seja, acho que nos pode trazer proximidade se soubermos também não perder depois o resto e saber adaptar as coisas e aproveitá-las, digamos. Foi complicado. Tu estás na tua área, não é? Agora és bolseira, mas foi complicado arranjares emprego, integrares-te no teu local de trabalho ou não? Ou foi fácil? É sim. Eu acho que a dificuldade que eu tive foi a mesma estando em pandemia ou não. Porque é, pronto, o mundo incerto das bolsas de investigação e não é propriamente uma área fácil. mas mais do que eu sentir a dificuldade fiquei, foi um pouco desiludida porque eu estava não sei, estava à espera que houvesse uma maior sensibilização para estas áreas para a investigação e dado o contexto em que vivemos e que mostra a importância principalmente na investigação da área de saúde e não sei, eu gostava que servisse assim de impulso para haver um maior investimento na investigação e uma maior motivação também principalmente nestas áreas ligadas à saúde à saúde pública e afins porque apesar de muitas vezes não terem um retorno econômico direto ou não estarem ligadas a empresas e como nós vemos agora acaba por afetar e muito não só a parte das nossas vidas e da saúde mas também a parte económica que para tudo, não é? Ou seja, eu gostava de ter visto mudanças e uma abertura maior nestas áreas mas ainda estou à espera dela. Calhar gostavas de ter visto uma valorização maior, não é? Dessas áreas que as pessoas que passassem a valorizar mais. Sim, sim. Era isso, não é? Sim. Oh, Leonor que impactos é que tu sentiste na tua vida após a pandemia? Não estou a falar só de impactos negativos estou a falar também dos positivos mas que tipo de impactos é que tu sentiste? É isso, acho que trouxe liberdade ao mesmo tempo o que pode parecer estranho de fazer o que nós não estávamos à espera ou de ser o que o que nós estávamos à espera e de num momento esse relativizar as coisas e não ter aquelas ideias fixas que achamos que só pode ser por ali e é aquilo e é o meu sonho ou é o que é que seja mas perceber que estamos sempre em construção e que às vezes são estas forças que nos levam a ir para caminhos mais fora do espectáculo mas também muito bom ou seja eu acho que na verdade nós ainda estamos dentro não é? Não sabemos muito bem como é que vai ser depois e o que é que ou seja e mesmo isso nós olhando para trás nós já vemos uma diferença que o início da pandemia nós éramos outros do que somos agora e nós não estamos de volta à normalidade ou seja o que virá depois não pode trazer também muitas oportunidades e o que gostava é que pronto alguma coisa ficasse que não fosse tudo pronto esquecido e tudo em vão digamos Certo Oh Leonor eu percebo o que dizes e até porque para ti eu sei que ficou um bichinho ali de Timor-Leste não é? Portanto a tua ideia será um dia poderes voltar a Timor e exerceres lá uma parte da tua atividade profissional como é que tu perspectivas o teu futuro? Sim é assim pronto quem me conhece sabe que eu sou incapaz de ter uma conversa em que não acabo por mencionar Timor porque pronto tenho uma relação muito forte lá e parte de mim acho que passeia sempre por lá e sim realmente foi em Timor que eu percebi o que é que para mim o que é que fazia sentido na veterinária digamos porque eu fui lá fazer voluntariado no verão e com crianças e numa escola e a diretora dessa escola perguntou-me o que é que eu estudava e eu respondi que estudava veterinária e ela perguntou-me o que é que era aquilo não percebeu e eu expliquei medicina veterinária que era ser médica para os animais e ela riu-se e não percebeu para que é que para que é que isso servia não é? ela riu-se e disse ah nós aqui se o animal está doente se nós matamos e comemos se o animal morrer só temos que matar é só comer e eu disse pois mas isso pode ser perigoso expliquei a parte da saúde pública e alimentar e ela disse ah pois realmente aqui as pessoas morrem muito da barriga e eu pois naturalmente isso fez-me levar completamente como eu andava para a veterinária principalmente por cá e não só perceber que acho que principalmente lá fora e nesses países podemos ter um papel muito importante em termos de saúde pública e de de toda a vida das pessoas o impacto que podemos ter também me fez perceber por outro lado a sorte que nós temos cá da segurança que nós temos que nem pensámos duas vezes e somos mesmo surtudos e muitas coisas que nem nos passam pela cabeça que são realidades lá fora e pronto claro que continuo era o meu plano de estágio era o meu plano ir logo lá para fora mas agora também vejo que posso posso ir ainda ou seja quero muito ir e espero mesmo ir mas também acho que com a pandemia deu-me a calma de ok pode não ser agora pode ser depois e aqui também posso fazer e posso crescer noutras áreas ou seja abertura dos sonhos digamos não é só um e não tem que ser esse mas esse continua sempre guardado espero que nunca lhe perca a vontade digamos porque continua a ser esse o que eu gostava mesmo de fazer muito bem eu percebo foi o adiar de um sonho digamos assim mas que tu esperas vir a concretizar um dia a minha mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas principalmente aqueles que terminaram o curso em pandemia ou que ainda estão neste momento a terminar e a toda a comunidade académica também do Porto um pouco dentro do que eu fui dizendo até agora eu acho que ninguém imaginava viver uma situação como esta mas obviamente não é mas eu acho que são precisamente as situações que vão para além da nossa imaginação porque nós somos capazes de pensar que nos tiram da nossa zona de conforto e que nos dão esta liberdade de ir mais longe de nos ultrapassarmos de nos criarmos e dão-nos de ficar à força de mais perto e ir mais longe digamos seguir mais por isso só acho que tudo pode ser uma oportunidade e devemos fazer para as coisas assim Muito obrigada Leonor quanto a nós despedimos-nos por hoje mas fica atento ao próximo episódio e vamos perceber como foi terminar o curso em pandemia até lá